A participação social é uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Ideias e opiniões da sociedade são importantes na elaboração de políticas públicas do governo federal. No quadro Participe desta sexta-feira, você vai ver como as conferências nacionais são exemplo de transformação social e democracia. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações sobre esses encontros que reúne milhões de pessoas. Isabela, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. O Sistema de Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, foi um dos temas, um dos programas que surgiu de conferências nacionais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcelo Pires, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, coordenador. Que outros temas, que outros projetos surgiram de conferências nacionais e que mais o senhor podia contar sobre esse tema para a gente? Boa noite. Além do tema que você falou, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Mulher, que protege as mulheres, foi discutida, debatida plenamente na Conferência Nacional das Mulheres. Os planos nacionais de cultura, o Plano Nacional da Igualdade Racial, são o Sistema Único de Assistência Social, suas, são outros instrumentos, leis que surgiram dos debates que as conferências nacionais trouxeram para o governo federal. É o debate da sociedade civil com o governo federal na implementação dessas políticas públicas. E como é que a população pode participar? Tem prévias, tem eventos prévios nos municípios e nos estados, não é isso? Como é que ela pode se inscrever e apresentar, por exemplo, uma proposta de política pública? O governo federal convoca a Conferência Nacional para que a sociedade civil, para que as pessoas, os cidadãos participem e elaborem as suas políticas públicas mais adequadas. Então, elas começam lá no município. Lá no município, qualquer pessoa pode ir e participar da Conferência Municipal. Temos, por exemplo, a Conferência Municipal das Cidades, a Conferência Nacional das Cidades. Lá no município, em todos os municípios do Brasil, pode ocorrer a Conferência das Cidades. A prefeitura convoca a conferência e você, cidadão, deve ir lá e participar. Além da Conferência das Cidades, outras, como o Meio Ambiente, da Igualdade Racial, estarão sendo realizadas a partir de agora, do mês de março, em todos os municípios brasileiros. Basta que você vá à sua prefeitura, à sua entidade, ao seu sindicato, às igrejas, todas elas sabem disso e é importante que você vá e participe, discuta a melhor política para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Mas nessas conferências municipais você elege um delegado? Como é que funciona até chegar a uma conferência nacional e depois virar uma política pública, por exemplo? Nas conferências municipais você discute o tema nacional da conferência, você discute também os temas locais e vai cobrar da prefeitura, do prefeito, aquelas questões que a sociedade civil elegeu como prioritárias. Dali se elegem delegados, pessoas representantes da etapa municipal, que vai representá-la lá na etapa estadual na capital do estado, que por sua vez discute as questões estaduais, a problemática estadual e também o tema nacional. E de lá virão os delegados para a etapa nacional que sempre acontece em Brasília. Coordenador, muito obrigada pela entrevista. E Renata, estão previstas 17 conferências nacionais para este ano e o ano que vem. Mais informações você encontra no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renata, Isabela, obrigada pelas informações ao vivo.